E ae, punk de drake, haha, fala pra eles respirar e eu contar até 10, fio E se não passar, manda respirar de novo Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser Maruladão, nós sempre tá, tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Sempre feliz, mesmo com vários problemas Não deixo de roubar cena Churras na laje, picanha à vontade, pode ajeitar ou esquentar Antes de sair, antes de revoar Por fazer minha oração, mal por terra cairá Breno, mesmo aí de cima, eu sei que cê tá me vendo Acompanho o processo, nós saindo do veneno Agradeço a Deus por todos nossos momentos Ele não quer querer ver nós triste, então solta aí Maruladão, nós sempre tá, tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais um mês Um forte abraço pros leal, um sincero e verdadeiro Vários mostraram quem é, depois que eles vi o dinheiro Eu aprendi a fazer dinheiro, muito fácil Recalque fala da minha vida, toda hora, todo dia Cada uma que aparece, proquezi e companhia Lancei uma nave, um invejoso pulou alto Falador fala, 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 fala Eu ataco na mão dos menorzinhos Juro que nós segue em paz, torço até pra quem um de mim Tô fortalecendo até que um dia planejou meu fim Vou fazer o que se as bandida quer dar pra mim? Antes não tinha nada, agora nós faz assim Pede um mês em festa, nós faz o tigre dormir Bota essa badia de Prada e Louisville Viva a vida no mato, hoje vários não tão mais aqui Só que eu não tô nem aí com os que só sabem beijar Eles já zapam pra eu cair, mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim, querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Só que eu não tô nem aí com os que só sabem beijar Eles já zapam pra eu cair, mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim, querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Nesse patamar, nesse patamar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar?